Never treat your mother bad, never make a song Take your mother happy and glad, she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada 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 Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano é rico e que acabou com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada 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 DJ Henrique de Ferraz Ferraz, 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 Ferraz DJ Henrique de Ferraz Ferraz, 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 Ferraz Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano Henrique que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Cheque na cara Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano Henrique que acabou com ela Novinha, deixa eu falar O DJ W te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Never treat your mother bad Never make her son Take your mother happy and glad But she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ferraz, 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 Ferraz DJ Henrique de Ferraz E aí 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 E aí